Meu nome é Paulo Alexandre, faço curso de mecatrônica e eletrônica de sistemas digitais. Estou aqui no Campus Party para mostrar para vocês e agradecer ao Marcelo Branco por trazer da Espanha esse grande evento que está ocorrendo aqui no Brasil. Até o domingo, dia 17, e sábado quero avisar para todos que estão presentes, vai comparecer na robótica, que vai ter sumô de robô, uma modalidade que está sendo várias vezes aprimorada e aprimorando cada vez mais aqui no Brasil. Já a Bahia foi pioneira, trouxe do Japão e outras competições, guerras de robôs, guerras de robôs, também hoje estão participando do robô móvel. O robô móvel é uma modalidade onde você vai programar no microcontrolador, um programa para fazer o robô se movimentar e detectar a bolinha e jogar fora da arena. E com essa modalidade, vai trazer para mim conhecimentos mais abrangente, para aprender MPLAB, microcontrolador, outro software, Assemble, outras linguagens que eu não conhecia muito bem. Essa linguagem de Assemble é utilizada pela Microchip, pode também usar a linguagem C++, mas dependendo dessa linguagem, o mais fácil seria usar sempre. Então, quero dizer que venha participar da robótica, sumô de robô pelo Hélito Branco, professor da Unicamp. Obrigado.